Esse é o vídeo número 76 da série Vital Froze. A mensagem de hoje foi publicada no dia 29 de setembro de 2021. O título da mensagem de hoje é A Cura é o Sol Amados, quantas vezes já foi dito que tudo é perfeição dentro da criação divina? A sincronia dos movimentos das galáxias, das constelações, das estrelas e dos sistemas planetários é idêntica aos movimentos dos oceanos, dos ventos e das nuvens. A vida se renova e se manifesta através das plantas, dos animais e mesmo dos minerais, pois a energia que está em toda parte é sempre a mesma energia da fonte, onde tudo é criado. Numa mensagem anterior, foi dito que cada ser humano é um fractal de uma alma superior e esta, por sua vez, é também uma parte do espírito criado como o átomo-semente divina. Podemos dizer que a nossa energia é atômica. E é verdade, pois se analisarmos a tabela atômica que nos foi ensinada na escola, veremos que tudo o que existe atualmente é composta por elementos atômicos. Um exemplo é a água. Ela originou-se quando dois átomos de hidrogênio se uniram a um átomo de oxigênio, formando H2O. Porém, se fizermos a composição de dois átomos de hidrogênio com dois átomos de oxigênio, H2O2, teremos água de bateria, que seria um veneno para o nosso corpo, ou seja, uma bomba atômica que mataria células através da corrosão. Deus não criou as doenças que atingem os corpos humanos. Todas elas são criadas pelos próprios humanos, pois através das emoções mal curadas ou de outros procedimentos, como alimentação contaminada, água poluída, ar pesado com tóxicos emitidos pelas atividades também humanas, e mesmo medicamentos e conservantes químicos, que todos sabem o quanto são consumidos incessantemente. Até mesmo a luz do Sol é formada por átomos e fótons. O centro do Sol é uma usina atômica. O centro da Terra também possui um átomo gigantesco, que é um núcleo de cristal. E se for ampliar mais, vamos encontrar os átomos em tudo o que existe. Então, se a energia vem da luz e quem emite essa luz possui um núcleo atômico, tudo é energia atômica. Muitos se assustam quando se menciona energia atômica, pois associam com as bombas atômicas. É verdade que a bomba atômica criada pelos humanos é destrutiva. Mas então, se o átomo é vida, pois sem ele ela não existiria, por que a bomba atômica a destrói? Simples, porque o átomo foi modificado justamente para adquirir um poder destrutivo. Lembre-se do exemplo da água potável e da água de bateria. O Criador nunca erra em nenhuma de suas obras. Se ocorre algo errado, quem causou tal desequilíbrio foi o próprio ser humano, no caso este aqui do planeta Terra. O homem desenvolveu a sua capacidade de cocriação a tal ponto de destruir a própria humanidade. Modificou tanto os recursos naturais, os elementais, que assim desenvolveu o veneno capaz de matar. Seria um paradoxo, mas é de fato uma realidade o que se vê hoje. O jogo de interesses chegou ao ponto perigoso onde a raça humana corre o risco de se autodestruir. Corre o risco de vaporizar o próprio planeta num hecatombe nuclear. Por isso, foi dada uma data limite, que graças ao auxílio do alto conseguimos vencer sem a deflagração de uma guerra nuclear. Bem que os escuros tentaram, de todas as formas, destruir a humanidade e seu planeta. Mas, como sempre dizemos, existe um plano, e o Criador disse basta. Fim de linha para os escuros que não aceitam a ascensão das almas e a transição planetária. Como dissemos antes, todas as doenças são, na verdade, um desequilíbrio atômico. Nossas células são formadas por átomos que também possuem um núcleo. Veja que a Terra tem energia atômica dos seus elementais e possuem um núcleo. O Sol, da mesma forma. As constelações, as galáxias, o Universo, os multiversos e o próprio Omo Universo, todos são pura energia atômica e todos possuem o seu núcleo central. Resumindo, tudo o que há e o que virá está sempre baseado numa harmonia energética, numa energia atômica perfeita. Esse é o verdadeiro equilíbrio cósmico. Há sempre sincronicidade de movimentos, de luz e de energia. Portanto, os problemas não foram criados pelo Criador de tudo. Os problemas são gerados quando há uma manipulação de algo ou alguém. Aqui na Terra, como o planeta escola, foi dada oportunidade aos seus habitantes de cocriar e desenvolver experiências dentro da dualidade. E essa é a razão de tantos problemas criados pelos próprios humanos. Cada ação gera uma reação. Aprender e compreender as consequências de cada ato praticado vai levar as almas aqui em experimentos ao conhecimento de como é cocriar quando submetidos ao véu do esquecimento. Sim, isso tem um preço. Mas qual a escola que ensina sem cobrar algo em troca? E as maiores consequências dos seus atos insanos vêm através do sofrimento, como doenças, por exemplo. Todas elas são frutos da desarmonia atômica do próprio organismo humano. A disfunção começa no núcleo de cada célula, que é onde se inicia cada doença. O Criador nunca deixa de oferecer todas as possibilidades para suas obras. Seu plano é sempre uma perfeição inimaginável. E para que nada fuja do controle natural e do equilíbrio das forças e energias dentro deste planeta, ele criou uma usina fantástica, o Sol. A luz do Sol é energia atômica de equilíbrio. É luz fotônica. Contém eletricidade. Então, ela é a vida pura e simples de tudo o que há na Terra. O Sol é a fonte energética da Terra. É o portal estelar que nos conduz aos outros núcleos estelares nos centros cósmicos. É a porta de entrada de toda a energia da fonte, que é onde está a nossa origem divina. Através da luz solar, recebemos o equilíbrio das energias em nossos corpos e na natureza em geral. O Sol é o aparelho natural que controla as doses das energias atômicas. Esse equilíbrio é necessário para a vida na Terra. E quando o homem, por seu livre-arbítrio, promove um desequilíbrio atômico, como foi descrito aqui, o Sol envia doses homeopáticas de energia nuclear para cada ser em desequilíbrio e promove o ajuste nuclear das células e, por consequência, a cura naturalmente. Talvez o texto de hoje te faça entender o porquê de tanta propaganda para que se evite o Sol. Quem tem interesse na cura natural? Isso beneficia ou vai contra os interesses de quem mesmo? Nem é preciso ter uma inteligência acima da média ou da mídia para compreender tudo isso. Não dê o seu poder aos outros. Você é o próprio poder. Você só precisa saber que tudo está disponível na natureza criada por quem sabe o que faz. Nenhum ser humano é abandonado à própria sorte. Nenhum ser da Terra precisa depender de outro a fim de viver a sua vida por sua conta, pois todos os recursos estão disponíveis livremente. A doença nada mais é que uma desarmonia nuclear e a cura nada mais é que o equilíbrio energético natural. Mas vai discutir com as Big Pharma que transformaram a saúde e, por que não dizer a vida, em dividendos financeiros. Tome Sol ao menos 20 a 30 minutos por dia, de preferência entre as 10 horas e as 16 horas. Neste horário, os raios ultravioleta trazem as energias atômicas necessárias para o equilíbrio do seu núcleo de cada célula. Se o teu corpo está contaminado com químicos e sempre está, pois o ar, a água, os alimentos e os próprios medicamentos os possuem, tome Sol. A energia solar faz o ajuste, equilibrando a radioatividade e, desta forma, evita as doenças que tanto assola a humanidade atualmente. Tome Sol! Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê! Não! Legenda Adriana Zanotto